Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Toma bolete, toma bolete e para de chorar Toma bolete, toma bolete e para de reclamar Toma bolete, toma bolete e para de chorar Toma bolete, toma bolete e para de reclamar Toma, 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 toma Pode chorar E lembro lá de caralho, que é bolete Pode chorar Para de reclamar, boca de veludo Pode chorar, boca de veludo Para de reclamar, boca de veludo Pode chorar, boca de veludo Que é bolete Mais do que as mulheres querem, é o DJ que é prostitudo Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Guilherme Duarte, cara Nossa, eu sou palhaço Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Toma bolete, toma bolete e para de chorar Toma bolete, toma bolete e para de ventramar Toma bolete e para de chorar Toma bolete e para de vents Reclamar, boca de veludo, para de chorar, boca de veludo, para de reclamar, boca de veludo, para de chorar, boca de veludo, é boleto! Mais do que as mulheres querem o DJ que é prostituto, profsit-pr ashes, profsit-pr house, profsit-prロ watz! Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Esse é o titio e o epitulado, os bravos e o macrão Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto